Olá meus queridos, olá meus queridos, nós estamos aqui em Vancouver, é perto de downtown, mas é uma rua muito famosa porque aqui eles fazem uma competição para eleger a casa mais enfeitada de natal, a mais bonita. Você vê a preocupação das pessoas assim na vida, é uma preocupação. É um negócio legal, e acho que quem tem criança deve se divertir fazendo isso. E a gente nunca veio a primeira vez, a gente nem entrou na rua, vamos só passar de carro porque está um pouco frio. Mais ou menos frio, tá? É um pouco de exagero, mas mulher você sabe que precisa sempre sentir frio. Tá 8 graus. Meu pai tem a frase que mulher só sabe chorar e sentir frio. Essa frase forjada por meu pai. Mas assim, está uma noite boa até para andar pela rua, porque não está chovendo, né? Está um tempo bom, assim, tempo sem chuva, sem neve. Então, se o Dmitry quiser descer com ele. Vamos ver, de repente a gente desce para dar uma olhadinha. E a gente está vendo muita gente andando a pé aqui, viu? É lógico, né? É uma coisa bem turística mesmo. Vamos lá? Então vamos lá. Como de regular, vem comigo. Esperar o carro aqui, tá difícil, hein? Uma rua bem movimentada. Você vê o programa do pessoal, né? Não tem o que fazer, vamos ver uma rua cheia de luxo. Ué, legal. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha lá, olha lá. Olha lá, atenção. Oh, faz, Eric. Olha, Eric, quantas luzes. Olha aquela ali. Que belíssima. Estou emocionado. Eu não sei se eu estou gravando bem. Está caindo uma lágrima de meus olhos. Olha, você tem um Papai Noel, um Mickey. Que coisa bonita. Vai devagar, Dmitry. O que a gente vai parar depois? Eu e o Eriquinho vamos andar aqui. Olha, o pessoal vem com pipé, com câmera, né? É um espetáculo da vida. Olha, a Trinity Street Light Competition. É, a competição mesmo acho que é aqui nesse pedaço. Pera que essa rua aqui é tão estreita, só dá para passar um carro. Mostra aí, mostra a lateral aí, meu amor. Eles podiam apagar as luzes da rua, né, pelo menos. Porque está conflitando aqui. Mostra lá, mostra aquela lá que está bonita. Aí, olha, olha que belíssimo. Olha, olha essa aqui. Tem um presépio. Olha. Faz, Eric. Depois tem a... Olha aqui, Eric, essa daqui. Olha, tem a família inteira de bonequinho de neve. Olha que bonito ali. Belíssimo. Ah, eu acho legal, D. Olha que legal os bonequinhos de gengibre. Olha essa, não. Essa é legal. Para aí, D. Nossa, essa está bonita. Olha, meu, isso aqui gastou com lâmpada, hein. Olha essa. Nossa, tudo ordenado, D. Ah, meu, é legal aqui. Olha aquele ali, tem até um carrosselzinho ali. Meu, é genial. Isso aqui para andar mesmo. Olha a lâmpada. Olha a lâmpada, hein. Olha ali atrás, meu amor. Estou emocionado, estou realmente emocionado. Com a voz embargada. Ai, D. Você tem o espírito natalino que é incrível, né? Eu estou com a voz embargada de emoção. Nossa, faltar isso. Você não vê nem a casa. Não, o problema é que eu vou só jogar a luz que é muito feio, né? Olha essa casa, como está bonita. Vamos lá, Eriquinha, dar um rolê? Vamos. Então vamos dar um rolê. Mas tem que ir na parte mais legal, aquela ali, está mais legal. Porque são vários quarteirões, D. Nossa, isso é muito quarteirão mesmo. Eu não sei que lá. Tem gente que só joga as luzes por cima, só para falar que enfeitou, né? Olha que bonitinha. Eu ia ficar revoltado se eu morasse nessa rua. Ah, tem que pôr de novo essas mãos de luz. Isso aqui é uma cascata de luz. Merry Christmas. Com essa luz ofuscante em nosso... É porque ele está com neblina, né? Nosso front. Aqui teve gente, olha. Aqui é o Dimitri que mora nessa casa. Sou eu, exatamente. Essa é a minha casa. Olha o Papai Noelzinho ali, Eriquinha. Tem a casa do papai. Não, meu amor, a mamãe está brincando. A mamãe está brincando porque o moço que mora naquela casa, ele é... Olha esse, Eriquinha. Olha aqui que bonitinho, Eriquinha. Olha, tem o Papai Noel. Papai Noel, velho batuta. O pessoal se esmeira, né? Como diria Roberto Carlos, são tantas emoções. Nossa, os caras é... Vamos dar um rolê. Oh, meu amor. Vamos dar um rolê daqui a pouco, hein? Pessoal, vocês estão com um pouco de ânsia de vômito aí com a câmera. Cumprem a Fabiana. Eu espero que esteja só ainda. Vamos fazer uma voltinha aqui. Agora a mamãe vai filmar do outro lado e depois, quando estiver bonitinho, você desce um pouco com o Papai. Bonitinho, mas ordinário. Olha, que bonito. Olha essa árvore aqui. Isso aqui é genial. É genial. Espera aí, deixa eu ver. O trampo do cara subindo na árvore para enfiar um monte de rios. Olha, isso aqui é paz e amor. Paz e amor, olha. É o hippie. Esse aqui enfeitou. Subindo até aquela cena do Férias Fustadas de Natal, né? Olha, Eriquinha. Tem o Cat in the Hat. Olha, esse tá legal. É o Cat in the Hat. Esse tá bacana. O cara não perde a casa dele. Olha que genial. E tem o Papai Noel, assim. Super bacana. Olha, aquele lá tá bonito. Ele tá bonito. Bonito, charmoso, elegante. Para aqui, olha. Tem que ser por aqui, gente. Então vamos parar, então. Bom, pessoal. Eu e Eriquinha estamos aqui andando, né? É. E a primeira coisa que podemos perceber é o cheiro muito forte de lenha queimada. Aquele cheiro gostoso de lenha queimada. Vamos lá. Olha aqui. Bem, esse daqui tá ostentando mesmo. Olha, esse daqui tem até o Papai Noel lá, Leic. Tem algumas casas interativas. Então essa daqui tem um caminho aqui, ó. Que a gente entra mesmo pelo caminho. Vamos lá, vamos entrar e vamos seguir a trilha aqui do caminho. Vamos lá. E tem em todas as línguas, ó. Feliz Natal em todas as línguas. Aí tem mais aqui. Olha aqui o pinguizinho, Eriq. E aqui. Peraí, calma. Vamos mostrar aqui o pinguizinho. E olha lá um carrossel, ó. Olha que bonitinho. Tá meio embaçado, mas imaginem que é um carrossel bem bonitinho. Não, é só enfeite. Não, é só enfeite. Vamos lá, vamos seguir. Olha aqui o caminho. Olha aqui. Olha lá, Papai Noel. Papai Noel resolveu voltar. Olha aqui, ó. Papai Noel acha que foi fazer um xixizinho e resolveu voltar. Aqui, ó. Tem outro Papai Noel aqui. O que você tá achando, Eriq? Bonitinho? Ah, é um ursinho, né? Vamos ver. Olha lá, Papai Noel. Tirando foto com a criançada. Papai Noel é muito legal. Não, vamos por aqui, ó. Olha essa árvore falante, Eriq. É uma árvore falante. Uma árvore cantora. Ho, ho, ho. Oi. Diga, obrigado. Obrigado. Merry Christmas. Você vai ter uma foto com o santo lá? Oh, sim. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Que genial, hein, Eriq. O que você tá achando? Aqui é um mais mão de vaca, um pouquinho. E aqui temos a casa de gengibre. Olha lá, Eriq. Casa de gengibre. Todo mundo invadindo. Aqui vocês perceberam que a rua tá lotada, né? A gente não encontra ninguém nunca na rua. Mas hoje a rua tá lotada aqui. Cheio de gente tirando foto. Aqui a casa de gengibre. O que mais temos, Eriq? Olha aqui os pirulitos brilhando, ó. O que você tá achando? Legal? Tá com frio? Então põe a bunda no vapor. Vamos ver. Aqui a casa dos mão de vacas. Três casas aqui que não tem nada. Os bonequinhos de neve dançando. Olha lá, Eriq, a dancinha. Olha o gingado da dancinha. Bonitinho. Bonitinho esses também. Aqui, ó. Um presépio estilizado, né? Temos aqui uma casa que chora. Olha lá, Eriq. Casa chora luzes. Aqui mais um monte de mão de vaca. Eu, ó, eu sou um monte de vaca, mas se eu morasse aqui nessa rua, eu ia ter que fazer alguma coisa também, né? Obviamente que eu não ia fazer essa suntuosidade que eles fazem, mas alguma coisa eu ia ter que inventar aqui. O cara que, assim, ele, ele, não sei se ele quis economizar ou ele quis ser criativo demais, mas vou mostrar o que ele fez. Então ele colocou um telão pra fora, passando o desenho do Snoop de Natal. O que que você acha? Legal? Ou mais ou menos? Esse é o Charlie Brown. É o Charlie Brown. É. É? Eu acho legal. Você acha legal? É. Ah. Então é isso, ó. Boa ideia, até. E aí tem os espíritos de porco, ó. Aqui é proibido estacionar, mas o espírito de porco faz questão de parar aqui, porque é só ele que importa, né? Vou voltando aqui, ó. O Papai Noel desistiu. Ainda bem que a gente mostrou ele na entrada, porque agora que o Papai Noel cansou, foi lá dar uma descansada. Assistiu, hoje é domingo, né? Então ele foi lá assistir o Faustão. Fantástico. Bom, então é isso. Foi muito legal, bacana, divertido. E acho que valeu a pena, valeu a pena a gente passar aqui conhecer. Fabiana falou que vou é essa, não sei se ela comentou, mas se ela comentou a gente repete aqui, é a Trinity Street. Trinity Street, né? Falando com mais sotaque, pra quem prefere. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E se o pessoal gostou do vídeo, o que tem que fazer aqui? Joinha, se inscreva no nosso canal e recomende, recomende o vídeo pros amigos, né? Sempre bom, né? Então é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. E aí